Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Que em um dinossauro Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu dizer que já nem sinto nada Que a estrada sem você É mais segura Eu sei você vai vir na minha cara Eu já conheço teu sorriso Eu vou te olhar Teu sorriso é só disfarce Eu já nem preciso Sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não sabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos Não vai de coisas Que a gente disse Não sabe mais Sermos somente amigos E quando eu falo Que já nem quero A frase fica pelo avesso Meio na contramão E quando fiz o que eu esqueço E não esquece nada E cada vez que puxo Eu me aproximo mais E te perder de vez Está assim É ruim demais É por isso que atravesso O teu futuro E faço te alembranças Um lugar seguro E não é que eu queria reviver Nenhum passado Não revirar um sentimento Revirado Mas toda vez Que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Na tua vida E eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Fala só por falar Que eu já não tenho Abre essa conversa E a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Meias verdades Você conhece o meu sorriso Leu o meu olhar Meu sorriso E só de espaço O que eu já nem preciso E cada vez que puxo Eu me aproximo mais E se perder de vez Está assim É ruim demais É por isso que atravesso O teu futuro E posso dar lembranças Um lugar seguro E não é que eu queria reviver Nenhum passado Nem revirar um sentimento Revirado Toda vez Que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Na tua vida E não é que eu não Eu vou falar Que eu vou falar Eu vou falar Obrigado.